O fracasso pode nos levar a lugares inesperados, mas se a gente tentar de novo, e de novo, o fracasso pode nos levar além do que imaginávamos ser possível. Cada tentativa nos ensina a conseguir o looping possível, assaltar o intransponível e pousar com perfeição. Encarar o desafio nos trouxe até aqui. Imagine até onde podemos chegar. Prova aceita. Prova aceita.